O retorno ao item 6 é o processo 48.553.03.2013-37. Resultado da audiência pública número 43 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a simplificação do sistema de medição e faturamento, desobrigação da instalação do medidor de retaguarda, objeto da resolução normativa 506 de 2012. O diretor relator, doutor José Grossa, informe que há pedido de sustentação oral. Em 23 de julho de 2013, na 27ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL determinou a A100, na época, com apoio da Superintendente de Regulação da Transmissão e da SRD, a apresentação no prazo de 60 dias de propósito de regramento, objetivando simplificar as regras do sistema de medição para faturamento associado às unidades consumidoras sob responsabilidade de consumidores especiais. E no período de 18 de dezembro de 13 a 17 de março de 14, a ANEL abriu a consulta pública número 16, com o objetivo de obter subsídios para o aperfeiçoamento dos requisitos atinentes ao sistema de medição e faturamento no âmbito da distribuição, tendo como referência o disposto da nota-tega 159, conjunta da SEM, SRC e SRD. Em 22 de junho de 15, a SRM e SRD emitiram a nota-tega número 93, apresentando o propósito de simplificação do SMF, com a desobrigação da instalação do medidor de retaguarda e recomendando a submissão do assunto à diretoria, com vista à instauração de audiência pública. Em 14 de julho de 15, o assunto foi deliberado pela diretoria na 25ª reunião pública ordinária, que decidiu instaurar a audiência pública número 43, no período de 17 de julho a 15 de agosto. E nessa audiência pública foram recebidas 33 contribuições classificadas de acordo com o quadro a seguir. Já estavam previstas três aceitas, quatro parcialmente aceitas, seis dezenove não aceitam e não considerado uma. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Alexandre Lopes, representante da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia. Bom dia, senhores diretores. Vim aqui hoje muito mais para parabenizar a ANEL pela conclusão desse processo da audiência pública 43, é um tema que foi trazido aqui à agência ainda em 2011 pela Bracel, veio sendo desenvolvida, aprimorada ao longo desses anos, e estudado sobretudo da ótica da segurança dessas informações. O objetivo aqui é simplificar, reduzir custos para o consumidor, mas sem perder, do ponto de vista, a qualidade das informações sob medição. E destacar também que é uma proposta que conta com o apoio do FASE, 11 associações enviaram contribuição conjunta para a audiência pública 43, a própria CCE vem apoiando muito e trabalhando nesse sentido da simplificação. E eu gostaria de destacar aqui um momento que é muito oportuno para essa simplificação, nós estamos vivenciando hoje um processo forte de migração para o mercado livre, um estudo que a Bracel fez recentemente, mostra que hoje cerca de 700 consumidores estão em processo de migração para o mercado livre, com mais de 2 mil unidades consumidoras, em processo de denunciar o contrato e, na regra atual ainda, os ajustes de medição. Então, o resultado desse processo hoje, a gente estima que pode reduzir mais de 50 milhões de reais em custos para esses consumidores que hoje estão em processo de migração. Então, parabenizar mais uma vez a agência pela conclusão desse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Alessandro. Procuradoria. A Procuradoria vistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Agradecer ao Alexandre as palavras, isso reforça muito mais o trabalho das equipes envolvidas, que, de fato, demorou bastante, mas é uma preocupação que nós tínhamos quanto à segurança de você abrir mão de uma medição de retaguarda, se realmente nós não estaríamos fazendo uma... dando uma alternativa, que depois nós perderíamos alguma informação. E todas as tratativas, tanto com a CCE, que é o órgão que mais necessita da informação e a preocupação quanto à qualidade dela, se demonstrou bastante favorável a essa alternativa de simplificação. Então, por isso, nós estamos aí concluindo hoje essa etapa e trazendo aqui para a diretoria a proposta de simplificação. Então, a fora análise das contribuições recebidas, constando no anexo 2 da nota técnica nº 260, conjunto SRM e SRD, alguns pontos justificam uma avaliação destacada. Primeiro, a estimativa dos dados faltantes ou inconsistentes e penalidades por colégio de dados e inspeção lógica. Também a inegibilidade do medidor de retaguarda e a utilização de medidores de tarifação oro-sazonal. Quanto ao primeiro ponto, no âmbito dessa audiência pública, fomentou-se o envio de sugestões de métodos atinentes aos dados faltantes e inconsistentes, que, além de promover uma melhor consistência na estimativa, fosse também implementado pela CCE para preenchimento automático dos dados de medição ausente. Quanto a isso, não houve contribuição que propusesse uma metodologia diferente, salvo pela eletro. As demais contribuições ratificam a metodologia existente ou sugerem, de forma geral, a necessidade de aperfeiçoamento. Quanto à proposição para ajuste de penalidade, alguns agentes ofereceram contribuições que, em síntese, exprimem condicionamento, primeiro, da faculdade de instalação do medidor de retaguarda à revisão da imposição de penalidade. Ou seja, ainda que na audiência pública tenha sido solicitada análise da necessidade e caso pertinente propósito para aprimoramento dos critérios e forma de cálculo de penalidade, não houve contribuição nesse sentido. As contribuições enviadas imitaram-se a propor que esse tema deveria ser discutido previamente, o que não entende ser razoável, uma vez que atrasaria o processo de facultar a instalação do medidor de retaguarda e, por conseguinte, atrasaria o usufruo de todos os benefícios dele decorrente. Então, é importante ratificar, por já apresentado na nota TEC 159, 93, a 159, da de 2013, a 93, de 2015, a retirada da medição de retaguarda não altera a confiabilidade no processo de coleta de dados a ponto de inutilizar o regramento vigente para aplicação de penalidade por coleta de dados em inspeção lógica. A SRM já iniciou um debate e o desenvolvimento de novos métodos estimativos de dados faltantes ou inconsistentes e de penalidade por coleta de dados em inspeção lógica juntamente com a CCE, visando seu aperfeiçoamento. Oportunamente, esses métodos serão submetidos à audiência pública. E conforme os dados de infração apurados pela CCE, tanto na coleta dos dados de medição quanto na inspeção lógica, as alegações de caráter geral enviadas à ANEL acerca da necessidade de adequação ou isenção das penalidades como pré-requisito para a inegibilidade do medidor de retaguarda não possui respaldo fático. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra essa apuração, a quantidade de pontos. Então, a infração, isso foi obtido todo de fonte da CCE e também na infração por inspeção lógica, ou seja, praticamente não tem. Então, além da baixa incidência de infração, é importante notar que a inegibilidade dos medidores de retaguarda, nesse momento, abrangerá apenas novas conexões. Destarte a configuração do parque de medição da distribuidora, não sofrerá rapidamente alteração substantiva. Quanto à inegibilidade do medidor de retaguarda, consoante com o propósito da abertura da audiência pública, as áreas de regulação ratificam a recomendação à diretoria de tornar ineligível, inexigível, o segundo medidor para novas conexões modeladas sobre consumidores especiais. Nenhuma contribuição hábil a modificar a proposta inicial foi oferecida. E, adicionalmente, as áreas de regulações propõem um prazo de até 60 dias a partir da publicação para a implementação do disposto na resolução, sendo exigível a partir de então. Tal alteração fruto de contribuição é indispensável para permitir os necessários ajustes do sistema da CCE, que terão que ser adequada a mais essa configuração de medição, bem como para dar tempo hábil aos distribuidores para adequações operacionais e confecções ou adequação de seus manuais, padrões técnicos, com o que concordo. Quanto à utilização de medidor de tarifação ouro-sazonal, os THS, a CCE contribuiu para que fosse permitida a utilização de medidor de THS, desde que é compatível com o acesso direto pela CCE, sendo uma medida que, sob qualquer aspecto, representa exclusivamente flexibilização das obrigações dos agentes, prescinde a submissão específica à AP. Assim, entendemos que poderá ser admitida a utilização desses medidores compatíveis em todas as conexões no âmbito da distribuição e caberá à CCE publicar conforme sejam testados os medidores da lista daqueles em que obteve êxito na comunicação, especificando fabricante, modelo, firmware e outras especificações técnicas porventura julgadas relevantes para a sua adequada individualização ou identificação. Ou seja, daqui é mais uma facilidade, porque esses medidores são mais baratos que os outros ainda, então, mas aí fica condicionado que a CCE, ela que diga quais que poderão ser utilizadas, não a NEL. Eu acho que é o que vale, é o que atende a comunicação para eles. Então, do exposto do que conta do processo em tela, voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa, que altera o modo do signo do Prodício e a resolução normativa 506 de 2012. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar a resolução normativa que altera o modo síncrono do Prodício e a resolução normativa 506 de setembro de 2012. Próximo item.